Fala pessoal, beleza? A gente tá aqui, acabou de chegar bastante kit aqui pra você presentear seu pai aí no Dia dos Pais Corre aqui pra Deguliana aqui, vem conferir o seu kit, dá tempo ainda Se você quiser também chama no WhatsApp é 998917683 998917683 Se quiser chama a gente lá, a gente mostra os kits pra vocês que tem A gente tem kits desde R$80,00 e aí vai o gosto de cada um, tem pra todo mundo aí E corre lá na página também que tá tendo promoção de dois kits lá no Dia dos Pais, beleza?